Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô mostrando aí ó pra vocês um bolo de 4kg mousse de chocolate com ninho, tá? E eu vou tá cobrindo esse bolo, lembrando que da forma que eu vou estar fazendo, é a forma que o cliente pediu, tá? Eu não tinha os dois bicos, né? Então eu tive que fazer um improviso aí. Aí eu estou passando chantilly em cima, esse bolo ficou muito gostoso, bem recheado. Lembrando que essa massa tem lá no meu canal do YouTube, Bela Davi Bolos e Doces, né? Eu falo lá porque vai ser postado em outros lugares, mas esse vídeo vai estar disponível aqui no canal também, tá? Ali eu tô passando nas laterais e me arrependi de ter comprado essa bandeja que é horrível pra fazer a montagem de bolos. Ele serve mais pra padaria, na minha opinião, tá gente? Já trabalhei em padaria, pra mim ele serve mais pra padaria, mas pro cliente é... a não ser que o bolo seja menor e a bandeja um pouco maior, porque a decoração em volta ficou bem apertado, mas enfim, deu tudo certo, né? Ali eu comecei a trabalhar com a cor vermelha, com a cor verde. Eu não sei se vocês vão gostar do resultado, porém eu tô fazendo da forma que a cliente pediu pra mim. Como eu disse pra vocês, eu não tinha os dois bicos. O bico que eu tava utilizando é um bico folha, é... mas é um antigo, não tem nem numeração. E o outro é... é um bico folha também, mas desses que saiu agora, sabe? Então um sai perfeito, o outro sai meio, né? Diferente. E aí eu não gostei muito do resultado, mas é o que tinha. Ó, até que ficou bonitinho o vermelho, mas não ficou igual o verde, o verde já ficou mais bonito, né? Ó, olha que lindo. E aí a gente vai trabalhando com o que tem, né? Porque, gente, eu sou confeiteira, mas eu só tenho um bico. Eu sei que eu preciso ter mais bicos, mas a gente faz o que dá, né? Então vou tá aí me organizando pra Deus tá me abençoando e eu comprando dois, três bicos, que esses bicos é meio carinho, sabe? É mais de 10 reais. Então é isso aí que vocês estão vendo em volta, da forma que a cliente pediu, né? Um vermelho mais escuro, um verde mais clarinho, né? E eu tô da série ali montando. Eu já tinha montado um bolo de manhã e aí era no domingo. Gente, no domingo é muito corrido pra mim. Eu tinha feito pão também. Enfim, feito almoço, pensa. Pensa, que benção. E ali, ó, a gente tá finalizando, fazendo os detalhes em cima. E esse bolo era pra igreja, era pra umas crianças lindas. E eu estava ali, ó, finalizando. Eu achei que o verde na lateral, ele parece verde meio escuro, sabe? E assim eu fui fazendo os detalhes. Em cima eu tô finalizando com o bem, que é ótimo, né, gente? Com o bico 1M, da Wilton, tá bom? Então, eu, na minha opinião, eu faria diferente. Mas se o cliente pede, a gente faz, né? Vou mostrar o resultado pra vocês. Eu colocaria mais colorido, não vermelho e verde, né? Mas como a cliente pediu, claro, né? Já tava falando criança, né, gente? Como a cliente pediu, a gente tem que fazer. Ali eu achei que o resultado ficou muito bonito. Porque aí eu trabalhei com marshmallow em cima e com confete. As crianças adoram confete, né? E foi esse o vídeo, sabe? Espero de coração que vocês gostem. É um vídeo pequeno, um vídeo simples, né? Aí eu ainda estava conseguindo fazer live, né? Vocês que são meus seguidores, sabe que eu estou bloqueada na página do Facebook. Me sinto um pouco desmotivada com isso, um pouquinho triste. Mas tudo bem, né? Então, não sei como postar, mas vou ficar postando aqui pra vocês os vídeos no canal. Ali eu tô enfeitando com marshmallow, marshmallow recheado, gente. Diferente, achei. E joguei confete em cima. Então, se vocês gostarem desse pequeno vídeo, simples vídeo, trazendo aqui pra vocês, comenta, compartilha. E é isso, amores. Esse foi o bolinho. Nem sei como que eu fico falando pra vocês, porque eu tô um pouquinho triste com a situação, né? A gente batalhar tanto, 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 gente, pra ter uma página. Pra quem não sabe, ou pra quem já conhece, eu tenho uma página no Facebook que chama Bela da Vibolos e Doces também. E a gente bateu 70 mil seguidores lá. E pode ser que a minha página volte, pode ser que não. E o meu coração tá muito triste com isso. Enfim, a gente batalha tanto, né? Foi tanta conquista, tantas receitas. Enfim, fora os seguidores que tem lá. Mas, vou pedir pra vocês, que são meus seguidores, que estão aqui, ó. Vendo esse vídeo, simples vídeo. Que... Olhe pela Pathy, tá? É, pra gente trazer mais vídeo pra vocês. E agora eu tenho uma nova página. E é Bela da Vibolos, Doces e Pães. Espero que vocês gostem desse vídeo. Um grande beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.